Campeonato Piauiense chegando e o Tiradentes firme na preparação. E não tem moleza por aqui, o foco é a parte física. Querem estar prontos para o primeiro desafio, o 4 de julho, no próximo dia 24 de fevereiro. O Tiradentes se encontra já treinando há uma semana e alguns dias. Haja visto que a gente de fato começou um pouco atrasado, porém a gente tem plena confiança na preparação física, na nossa comissão técnica e a diretoria tem trabalhado para que no momento certo os jogadores que porventura foram contactados já começam a chegar e a gente acredita muito que nas duas próximas semanas a gente vai ter já um elenco bem competitivo. A gente está alinhando todos os fechamentos de posições e já bem próximo da estreia a gente já vai focar logicamente na parte tática, na parte de formação e o professor Paulo Júnior com certeza já deve estar planejando junto conosco e a gente espera que isso a gente possa alcançar o mais rápido possível dentro daqueles jogadores que estão aqui. Neste sábado, o joguinho contra um combinado serviu de esquenta para o elenco. A comissão técnica aproveitou para ficar de olho em possíveis revelações de última hora. O Tiradentes deve receber nos próximos dias três novos reforços. Enquanto isso, está sim treinando e aproveitando a chance que vai ter, já que sua estreia foi adiada. Procurar novos valores tem sido um objetivo da comissão técnica para deixar o time em ponto de partida para fazer um bom campeonato. Há 25 anos o Tiradentes não disputava o campeonato piauiense na Série A. Por isso, a expectativa em cima do time é grande. Apesar de ter começado um pouco atrasado, mas o Tiradentes nunca vai entrar para ser um mero participante. A gente tem ideia disso, a diretoria nos deu esse total apoio e a gente vai entrar como um grande time. Com certeza.